Esse é o Arrocha Funk, da ex que tu perdeu É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marginal ok, sobra cilha ok, a unha tá ok Dota no bailão pro desespero do seu ex Dota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez Cabelo ok, sobra cilha ok, maquiagem ok, a unha tá ok Dota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te tramvar, vai se arrepelir Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele fez É hoje que ele paga todo o mal que ele fez Cabelo ok, marquinha ok, só brancelho ok, a unha ta ok Bota no bailão pro desempenho do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele fez Cabelo ok, só brancelho ok, máfiaja ok, a unha ta ok Bota no bailão pro desempenho do seu ex Se ele te trocar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter